Quem pensa enriquece, Napoleão riu. A natureza fornece grandes estimulantes. Não faltam à história exemplos de homens que atingiram o status de gênios, como resultado dos usos de estimulantes artificiais da mente em forma de álcool e narcóticos. Edgar Allan Poe escreveu O Corvo, sob a influência do álcool, sonhando sonhos que nenhum mortal ousou sonhar antes. James V. Conheyle também escreveu suas melhores obras, enquanto sob a influência do álcool. Talvez foi assim que ele viu o entremear ordenado do real e do sonho, o moinho sobre o rio e a névoa sobre a correnteza. Robert Burns escrevia melhor quando intoxicado. Pelos velhos tempos, minha querida, tomaremos ainda um gole de bondade, pelos velhos tempos. Que seja lembrado, porém, quantos desses homens acabaram se destruindo, no fim. A natureza preparou suas próprias poções, com as quais os homens podem, com segurança, estimular a mente, de modo a captar belos e raros pensamentos, vindos de ninguém sabe de onde. Não se encontrou, jamais, substituto, para os estimulantes naturais. É fato conhecido dos psicólogos, que existe uma íntima relação entre o desejo sexual e o impulso espiritual, fato que explica o comportamento peculiar de pessoas que participam de orgias, conhecidas como despertar religioso, comum entre tipos primitivos. As emoções humanas governam o mundo e estabelecem o destino da civilização. As pessoas sofrem influências em suas ações, não da razão, mas dos sentimentos. A faculdade criadora da mente se põe em ação puramente por meio de emoções e não pela razão fria. A mais poderosa de todas as emoções humanas é a do sexo. Há outros estímulos mentais, alguns já enumerados, mas nenhum deles, ou todos juntos, podem igualar o poder impulsionador do sexo. Estímulo mental é toda a influência que, temporária ou permanentemente, aumenta a intensidade do pensamento. Os dez estímulos principais aqui descritos são aqueles a que mais comumente se recorre. Através dessas fontes pode-se comungar com a inteligência infinita ou entrar, à vontade, no depósito do subconsciente, tanto no próprio, como no de outra pessoa, o que é o processo que constitui o gênio.